De longe, a grande quantidade de fumaça chamava a atenção de quem passava pela BR-230, a conhecida transamazônica. Mais uma vez, o foco de incêndio foi registrado na Folha 33. A situação foi flagrada por nossa equipe de reportagem por volta das 16 horas de segunda-feira, no final da quadra 34, em um terreno bem próximo às residências. Entre elas, está a casa de Dona Lindalva. A moça daqui também trabalha, vive sozinha, riscada de acontecer alguma coisa, né? Porque o medo é do fogo chegar próximo à casa e pegar fogo nas coisas. E pegar nas coisas, que ano passado, minha irmã, o fogo foi perto da minha casa. Este é mais um caso, registrado na Folha 33 este ano, onde não se sabe ao certo quem ateou o fogo na vegetação seca. Apesar de ser crime, por aqui, a situação vem se tornando comum. Muitos fazem isso para limpar o terreno. O problema são as sérias consequências que o ato pode causar ao meio ambiente e às pessoas que ficam próximas. Nossa entrevistada, por exemplo, tem em casa uma criança que, todas as vezes que isso acontece, sofre com problemas respiratórios. Tem pobre de asma. Aí foi a mão para ela. Eu fico preocupada com ela, que ela não pode pegar essas fumaças. Aí mais uma poeira que vem, né? Aí o fogo também, a fumaça do fogo. Diante da grande proporção do incêndio, também registramos por aqui a chegada de um caminhão-pipa da Prefeitura de Marabá, no intuito de apagar as chamas. Então, vamos lá.